Olá! Nós estamos aqui hoje a convite da Responsabilidade Social da Universidade do UTI. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, psicanalista, também responsável pela relação humano-animal. E hoje vou mediar esse podcast e já agradeço a presença das nossas colegas aqui hoje para nós discutirmos um tema super atual e bastante interessante e intrigante, que é a família multiespécie. E aí contamos aqui com a presença de duas especialistas, quem eu peço que se apresentem um pouco, nos contem um pouquinho a sua história e aí a nossa discussão sobre o nosso tema. Professora Fabiana, por favor, Fabiana Mello. Olá, eu sou professora do curso de Direito da Universidade do UTI do Paraná e também professora de Fundamentos em Direito Animal em curso de especialização. E é um prazer para mim estar aqui e poder falar com a colega da medicina veterinária, com a professora Irene da psicologia a respeito de um tema tão interessante que são essas relações entre as pessoas humanas e não humanas. Professora Ré. Tudo bem? Eu sou professora Ré, sou professora de medicina veterinária, professora de clínica médica de pequenos animais, trato de cães e gatos há bastante tempo já. E vou falar um pouquinho sobre a interação humanos-animais ao ponto de vista do médico veterinário, principalmente com relação aos cuidados, com doenças que eles podem nos passar, com cuidados que a gente pode ter para prevenir essas doenças, do ponto de vista médico veterinário. São questões importantes, não é? E questões intrigantes para esse novo arranjo familiar, que são as famílias multiespécie, especificamente essas relações interespécie, como a professora Fabiana destacou, as relações entre humanos e não humanos. Como que essa organização familiar hoje se equilibra, a sua funcionalidade, e que pontos aí são importantes para termos a atenção. Professora Ré, o que se destacaria para nós, então, nessas questões da medicina veterinária, importantes para relação interespécie e saudável, né? Exatamente. Saudável é uma palavra muito importante. Eu sempre digo que para você ter um animal na sua casa, você precisa ter responsabilidade. Desde uma boa alimentação, há cuidados de higiene com esses animais, há cuidados de levar e fazer prevenção com a vacinação, a vermifugação anual. Então, isso é muito importante para os nossos pacientes, principalmente na relação que eles têm conosco. Porque a partir do momento que esse paciente, que esse animal adoece, existe o risco, dependendo do que for, de que a família seja extremamente afetada, né? Então, a família é afetada de uma forma psicológica, falando, né? Porque todo mundo fica super preocupado, mas existem algumas doenças que a gente tem que prevenir para que a gente evite que essa família venha a ficar doente, né? Então, existem algumas questões muito importantes na nossa comunidade, ultimamente, como, por exemplo, a esporotricose, os fungos dermatófitos, como o microsporuncanis, a leishmaniose está chegando na nossa cidade, né? Nós não tínhamos casos acontecendo com frequência. Nós temos, eu não quero desanimar ninguém de ter um animal, muito pelo contrário. Eu tenho vários, adoro cães e gatos, mas eu quero ressaltar a importância de se tomar precauções e cuidados e levar ao médico veterinário regularmente, para que a gente não venha a ter esse tipo de problema. Sim, acho que você traz, é importante, porque se nós estamos dentro de uma organização familiar, né? É onde todos os integrantes ali participam igualmente, né? E a gente deseja uma funcionalidade, uma vida saudável para todos. A responsabilidade que nós temos diante de um animal, assim como teríamos diante de filhos, né? Exatamente. É importante, né? Então, acho que quando a gente trata de relações humanos e animais, aí a medicina veterinária faz um diferencial para nos ajudar a termos uma família que esteja saudável, né? Exatamente. Acho que isso é importante, né? E o direito, professora Fabiana? Onde é que entra nisso? Bom, falando em família, né? Falando em família. Hoje, no direito, nós temos a ideia de que as relações familiares, elas são estabelecidas com base em afetividade, menos do que laços de sangue. E eu acho que nós podemos, né, cuidando dos nossos... Assim como nós cuidamos dos filhos e cuidamos um dos outros na família, quando nós temos um animal e já trazendo essa ideia da família, multi-espécie, nós temos que olhar o animal como esse ser vivo que precisa de cuidados. E daí, porque hoje nós defendemos no direito a ideia de que o animal seja tratado realmente como uma pessoa não humana, porque é um ser sem-ciente, que sente, sofre, tem fome, tem sede, identifica o ambiente, né? Aqueles de nós que já estão em famílias multi-espécie e hoje se estima que no Brasil são quase 100 milhões de animais domésticos. Se não mais, né, nós não temos os dados exatos, eu acho que é hora de nós começarmos a pensar nesse ser que entra para a nossa família e que ele não venha como um objeto, e sim como alguém, esse alguém mesmo de pessoa não humana, a que nós devemos cuidar. E é por isso que a legislação hoje, municipal, estadual, em alguma medida já federal, impõe a obrigação dos cuidados, criminalizou os maus tratos em relação aos animais, notadamente esses animais que convivem mais com os seres humanos, mas a ideia é de realmente ambiente familiar baseado em afetividade, o que não significa tratar o animal como um ser humano, são coisas completamente diferentes, mas sim entender a espécie, né, e aí a medicina veterinária vem com toda a sua contribuição, com alimentação, com cuidados médicos, mas também nessa questão da afetividade, né, não abandonar, não deixar sem vigilância, por várias questões e pensar realmente em um membro da família, como é que você gosta de cuidar dos membros da sua família. Isso se traz um ponto importante daí para nós, na psicologia, quando a gente vai discutir essas relações familiares e os novos arranjos familiares na interespécie, né, a afetividade, que foi um dos pontos que a Fabiana trouxe, né, nós estabelecemos relações de família a partir de laços afetivos e os animais domiciliados, né, eles entram nessa relação com o humano pela afetividade, né, e vão integrar a família da mesma forma que qualquer outro ser, né, integrante da família, né, então, como manter esses laços afetivos na família, mantendo os direitos, né, dos animais que são importantes e trazendo uma contribuição da medicina veterinária, que é a área específica da saúde, né, para esse animal que vai integrar essa família multiespécie, né. Assim, eu queria provocá-las um pouquinho, né, o que a gente destacaria, então, para nós termos uma família multiespécie, né, responsável, né, saudável, né, onde esses laços afetivos estejam preservados e possam ser alimentados, né, de uma forma equilibrada para um bem-estar, para uma qualidade de vida, o que que você destacaria, Réa? Um ponto muito importante que a professora Fabiana nos trouxe é sobre ter muito respeito, muito cuidado, muito carinho, mas sem humanizar os nossos animais, sem entendê-los como seres humanos, né, porque nós, na clínica de pequenos, acabamos vendo, às vezes, até algumas doenças se desenvolvendo nos animais por estresse de separação, por excesso, às vezes, até, de laço com esse proprietário. Eu já atendi, por exemplo, pacientes que não andavam somente no colo. E aí eles desenvolvem obesidade, porque eles partilham da mesma comida que o proprietário está comendo, doutor, proprietário, né, está comendo, eles desenvolvem depressão, ansiedade, então a gente tem que tomar todos os cuidados com esses animais, a gente tem que ser carinhoso, a gente tem que fornecer tudo do bom e do melhor, mas a gente precisa entender que eles ainda são cães, gatos, papagaios, periquitos. Sim, que seja, né, é importante isso que nós, na psicologia, vamos dizer o é, mas não é, né, então a relação é uma relação, né, que é humana, porque nós não conseguimos estabelecer relações que não sejam humanas, então nós projetamos as relações, né, a partir das nossas referências humanas, mas na relação interespécie, né, com os animais domiciliados, os gatos, os pets, né, isso é, mas não é, né, então eles precisam de cuidados, né, que são cuidados maternos, precisam de cuidados paternos, né, mas não são, né, humanos, não são os filhos, é um como ser, mas não é, e essa atenção, esse cuidado é o que vai manter a saúde mental, né, também do proprietário, do tutor, né, do dono dos pets, desse integrante humano da família, né, porque essa relação, ela, uma interfere na outra também, né, os humanos sofrem com essa relação excessivamente humanizada, né, e o animal na contrapartida também, né. É cada vez mais comum a gente atender, por exemplo, casais que decidem não ter filhos e tem pets. Isso. E tudo bem? Sim. E tá tudo bem, mas o casal precisa entender que aquilo não é um filho, precisa fornecer tudo que esse animal precisa, mas sem adoecer o animal e sem se adoecer. Até porque uma coisa que, infelizmente, a gente precisa saber sempre é que eles vão antes da gente, normalmente, né, isso é extremamente triste, a vida deles é mais curta, né, mas é uma coisa comum, cada vez mais comum da gente ver esses casais que decidem não ter filhos para ter os seus pets, sim, e tudo bem também. Então, lembrar, né, um aviso, né, nessas relações interespécie, são seres, né, que têm perfis diferenciados, têm uma natureza específica, né, e isso deve ser considerado, né, para uma vida equilibrada. Equilibrada e saudável. E saudável. E no direito, Fabiana, como é que é isso? Eu acho que o ideal é, a partir do momento que a pessoa tem essa vontade de ter um animal, que antes de mais nada, ela busca informações sobre a espécie, né, que necessidades tem essa raça de cachorro, ou esse gato, porque é muito comum nós vermos nas questões de maus tratos de animais, o desconhecimento, então a pessoa não pensa em termos, inclusive, de gastos, né, que gastos eu terei com prevenção de doenças, vacinas, medicações, alimentação para esse gato, para esse cachorro, dentro da minha casa, como é que essa espécie vai se comportar, você não pode achar que você vai chegar para um felino ou um cachorro, não roa, né, não roa, e, nossa, ele está roendo todos os meus móveis, talvez conhecendo mais a espécie, por que que esse animal está roendo, o que que pode ser oferecido a ele, porque é a fase do desenvolvimento dele, aí entra o conhecimento, né, da medicina veterinária. E o que a gente, às vezes, vê no direito é essa confusão entre filho e animal, não, ama-se um e outro, mas um é da espécie humana e o outro não, né, assim, eu gosto de fazer um paralelo, antigamente, quando se falava em adoção de crianças, a ideia era, era muito comum, casais que não conseguiam ter filhos naturais, então era um plano B, isso mudou radicalmente no direito, hoje a ideia é, a adoção é para a criança, então eu penso que hoje a relação entre espécies é olhando para o animal, e não achando que o animal venha suprir uma carência minha ou da minha família e agora ele é o bebê que eu não tive, eu acho que isso é prejudicial para todo mundo, e aí nós temos algumas espécies de maus tratos psicológicos, inclusive, por mais que a pessoa esteja bem intencionada em relação ao animal, ela está fazendo mal, porque ela não está considerando a espécie, então acho que agora é uma ruptura, é olhar para o animal, o que ele precisa e você, em termos de família, oferece, assim como nós temos nas nossas relações familiares, em relação às pessoas idosas, às crianças, adolescentes, é o outro, não eu. Ótimo. Muito legal, hein? Nossa! Acho que nos trazem aí questões super importantes para pensarmos como organizar uma família multi-espécie, as relações interespécie, garantindo o bem-estar de todos. Agradeço a presença de vocês, muito, muito obrigada, agradeço aos nossos ouvintes, participantes, e que isso traga a vocês ingredientes importantes para nutrir a família multi-espécie. Até mais! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto